Olá pessoal, o que é que eu trago aqui? Um livro muito esperado por mim e por muitos fãs da Maria Francisca Gama o novo livro A Cicatriz Desde já quero agradecer à Suma de Letras, Penguin que ao dia que eu estou a gravar vocês ainda não sabem porque eu não vou já pôr este vídeo no ar eu fui a única pessoa que ainda recebeu este livro foi uma honra para mim nós tivemos um evento lá na Penguin e todos os bookfluencers receberam um saquinho com livro que a editora achou que era mais adequado a cada uma das pessoas não deu livros iguais a todas as pessoas e quando eu abro e vejo aqui o meu exemplar com um autógrafo da Maria Francisca fiquei mesmo mesmo muito feliz e até perguntei se podia partilhar logo ali uma fotografia ou se ainda era cedo porquê? Porque, como vos digo, ao dia que eu estou a gravar o livro ainda não saiu para pré-venda e eu vou esperar mais uns dias para postar mas já deixei passar algum... já deixei passar um dia pouco mais de 24 horas para fazer a review mas antes quero dizer-vos que é o segundo livro da Maria Francisca Gama o primeiro foi a Perfetta foi o livro português que eu gostei mais o ano passado li muitos, como vocês sabem, muitos autores novos e este ano ainda vou ler mais autores novos e os autores dos migues escritores e das migues escritoras mas também quero conhecer novos então, eu tinha muitas expectativas para este livro e agora é que me lembrei que tenho aí um docinho para vocês verem até já eu não vou dizer aquela frase que eu costumo dizer porque a Maria Francisca Gama é uma menina uma menina não merece pessoal ó diás é assim, estou a ler este livro de uma assentada já passei o meio e agora estou aqui numa parte que já estava mais ou menos à espera e é só o que eu tenho a dizer eu odiás o início do livro a Maria Francisca diz que o livro é muito violento e que pode acontecer ao leitor ter que parar pôr o livro de lado e voltar a ele mas eu já li de tudo e mais alguma coisa eu aguento mas é só para vos dizer que esta menina com um ar doce e angelical escreveu aqui uma coisa puxa puxa dota upa upa não sei o que é que ia dizer isto mas isto está muito está agressivo está agressivo estava à espera mas é muito duro muito duro era só para dar um cheirinho não sei o que é que ia dizer mais depois rolo na review adeus adeus pessoal terminei o livro da Maria Francisca já estou de pijama não consigo falar não me desci chorei eu estava à espera de um livro muito bom mas não estava à espera deste pá desta coisa não estava preparada não estava preparada já fui à Maria Francisca dizer que ainda não há goodreads não é? porque eles livre ainda não saiu e eu queria já pôr lá amanhã o meu vídeo pessoal não chorei não é? não me desci chorei mesmo tenho que ir vou tomar banho vou apanhar a árvore vou ao meu clube de leitura porque não consigo fazer review agora estou até estou com ansiedade este livro é até logo portanto como vocês viram eu fiquei muito este livro impactou-me e a sinopse não vos posso dizer muita coisa digo-vos só que é é um casal jovem para mim são jovens não é? 20 e tal anos nem sei se têm 30 mas viram-lhe 20 e tal 30 namoram gostam muito um do outro são muito fofis vão ao Rio de Janeiro passar umas férias ela não tem nome já lá tinha estado anteriormente ele também em viagens de negócios e então eles vão lá passar uns dias ao Rio de Janeiro a capa a capa epai porque nós quando lemos o livro depois já vemos tudo com outra visão não é? a capa mostra aqui muita coisa existem existem muitas apontamentos de música brasileiras de autores brasileiros que a Maria Francisca Gama não é? a Maria Francisca Gama gosta há de ser autora autora não a menina do livro que não tem nome porque a menina do livro ela a personagem principal ela lê muito e então eles têm uma relação muito querida pá e é samba e cor e hotel e resort e vão à praia beber uma água de coco e depois vão também conhecer sem qualquer problema muitas coisas no Brasil querem conhecer as favelas querem viajar muito conhecer novas culturas sair à noite e o que é que acontece o que é que há no Brasil o que é que nós sabemos há muita violência há há muita coisa aqui a acontecer a cultura eu nunca fui ao Brasil mas falo aqui em dois filmes da minha do meu início dos 20 anos o ia dizer mas não vou dizer não é tenho que me controlar ia dizer o Dadinho 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 é o caralho o meu nome é Zé Pequeno pá tive que dizer é uma citação da Cidade de Deus que eu gosto muito e também falou do filme do Bopi que agora não me lembro o nome Tropa de Elite 1 e 2 que o Wagner Moura que eu vi gosto muito e agora estava a dizer-vos o nosso casal de namorados vão passar férias ao Brasil e chegam a uma altura literalmente que têm de ir para a direita ou ir para a esquerda e é isso eu não vos posso dizer mais do que isto posso dizer-vos que a escrita eu já tinha gostado muito da Maria Francisca a escrever no primeiro livro é pá neste livro não é que eu noto uma evolução na escrita dela não é isso é é pá eu não tenho palavras eu não sei que raio é que eu ganhei um amor por esta escritora eu não sei explicar e depois como a conheço não é? ela é patrona apoia-me também o meu trabalho eu já falei muitas vezes com ela já estive com ela pessoalmente o que é que acontece? há uns tempos ela fez um um vídeo muito bonito um reels sobre um assunto privado dela onde ela declamou não sei se é um texto que ela escreveu muito bonito e ela declamou pá eu pois estava a ler este livro eu estava a ouvi-la aqui a narrar com a voz dela e como ela tem uma voz muito bem colocada estava sempre a ouvi-la sempre a ouvi-la e pois é tão difícil para mim como ela todas as duas personagens dos livros são meninas eu penso sempre que é ela é inevitável na minha cabeça mas em conversa no Patreon ela explicou que é normal que ela fale sobre como é que ela disse sobre um sobre a realidade dela sobre uma não é o meio que ela cresceu sobre a realidade que ela conhece pronto então também é muito fácil para mim eu estar a pensar que as personagens principalmente que esta personagem é ela mas a escrita é de uma coisa que é muito bonita é muito poderosa é muito forte e quero dizer quero ler-vos aqui uma coisa muito importante que é espetacular no início do livro diz isto este livro contém linguagem explícita e gráfica que pode ferir a suscetibilidade de alguns leitores as descrições de violência não foram embelezadas nem aligeiradas para que isso não acontecesse acredito que a arte em todas as suas formas de expressão e existência deve causar-nos desconforto no entanto deixo esta nota podendo o leitor se assim o entender optar por regressar a esta história mais tarde eu ontem no meu clube de leitura o domingo levei este livro porque tinha acabado de ler e li lá isto e uma amiga disse assim epá isto agora os autores a sociedade em que estamos e é verdade têm que estar a pedir desculpa antes de têm que pedir desculpa por tudo o que dizem e eu disse parou não é o caso não é o caso porque também já tivemos esta conversa com Maria Francisca sobre o que é que cada escritor diz é a sua responsabilidade quem ler o livro vai perceber que esta nota da autora não tem nada a pedir desculpa de que maneira que escreveu ou deixou de escrever é porque o livro é de veras de veras violento estamos a início de fevereiro este livro vai estar no meu top de melhores livros do ano e quando eu vos digo o meu top não é no top 10 este livro vai estar muito facilmente no top 3 do ano eu adorei como vos disse eu tinha muita muita expectativa para este livro a própria editora da Diana tinha-me da Diana não queria dizer o nome dela e disse a própria editora da Maria Francisca a Diana tinha-me dito que eu ia gostar muito deste livro mas eu não estava à espera de gostar tanto pessoal não estava outra coisa que eu vos quero dizer para terminar eu acho que a profeta e tenho visto isso com pessoas que têm vindo falar comigo algumas pessoas não adoram o profeta gostam e eu na altura disse várias vezes eu adorei adorei mas não achava que fosse um livro para todas as pessoas este livro é para todas as pessoas é muito duro chorei como vocês viram não é um dramalhão não é um romance de cordel é uma história é pá que é um é um pontapé em todos os em todos os sentidos é é muito bom mesmo portanto cinco estrelas obviamente cinco estrelaças quero continuar a ler mais coisas da Maria Francisca Gama e espero que vocês continuem a apoiar os autores portugueses comprem os livros dos autores portugueses ok porque vai ser um ano vai ser um ano muito grande aqui a lermos autores nacionais está bem tchau